Galera, eu tô aqui hoje só pra provar que esse Mike Delink aqui é hacker, né? Então, vamos ver se ele... ele deve ter tirado o hack agora Olha lá, tirou o hack agora, né? Mas... ele tem horas que ele tava me batendo de cola... olha lá Olha essa porra! Me batendo de cola, olha lá Cês viram isso, né? Cês viram isso? Tomar no cu Pera, mais uma vez Ele tá brisado por aí, brisadão Olha lá, e de repente ele me batou de lado E de repente ele me batou de lado Esse cara... Esse cara não sabe jogar, mano Cadê? Cadê? Caramba, velho Tomar no cu também O cara não sabe jogar Bane esse cara, velho Bane Gravei essa Pera Peraí, mano